Porque alguém pode falar assim, puxa, eu vou ser preso, pra quê, né, porque que maldade é essa? Para servir de testemunho a eles e aos gentios. Lembre-se que Paulo, quando foi preso, muitos soldados da guarda pretoriana se converteram. E por isso que o evangelho chegou até a casa de César. O que é a casa de César? Família de César. Numa das suas cartas, Paulo fala que a família de César vos saúda, uma coisa assim. Como é que a família de César estava saudando irmãos e tal? Porque os da guarda pretoriana, aquela guarda de elite de Roma, eles se convertiam, Ah, eles iam, eles eram os que guardavam, eles eram os guarda-costas da família do imperador, não é? Então, claro, o guarda-costas fica pertinho das costas e também do ouvido dos seus patrões. E acabavam levando o evangelho pra dentro da corte romana. Olha que coisa maravilhosa. E assim o evangelho chegou onde o Espírito Santo tinha dito a Ananias, né? Sobre Paulo, esse é um vaso, um vaso que eu levarei pra ele levar o evangelho aos reis. Ele iria levar o evangelho a lugares que antes um Pedro pescador ou um João pescador não teriam condições de ter acesso, mas lá estava Paulo, então, que teria acesso a esses lugares. Estão servindo pra testemunho de Cristo? Pô, não sirvo pra nada. Ah, mas eu não tenho oratório. Não tem, não é nada, não tem nada a ver com oratório. Aquela escrava, aquela escrava de Naamã, que havia sido sequestrada dos hebreus, porque ela era um produto de guerra, né? Ela era escrava de Naamã, porque Naamã, os exércitos de Naamã tinham invadido lá a terra de Israel, e certamente, quando havia essas invasões, havia a guerra, levavam-os todos como escravos. E ela era uma menina que tinha sido levada como escrava. E o que ela faz? Na casa que ela era uma escrava, ela podia falar assim, Ah, não, eu sou só uma escrava, eu não tenho condições de... Ah, minha filha, você é uma escrava de um poderoso general do exército inimigo. Vai lá, fala pra ele. E ela fala pra ele. E ela fala pra ele. E ele vai, então, pra Israel, pra procurar a cura da sua lepra, não é? Por quê? Porque tinha uma escravinha, uma garota, que estava testemunhando que em Israel havia um profeta que podia mostrar a cura pra esse grande general das tropas inimigas. Então, qualquer lugar que você estiver, você é um testemunho. Você sempre pode testemunhar. Sempre. E aproveite as oportunidades pra isso, porque não existe outra razão de estarmos nesse mundo, a não ser aprendermos coisas que não aprenderíamos na glória, no céu, que só aqui dá pra aprender, e outra, testemunhar de Cristo, para que outros sejam salvos, para que outros conheçam a glória de Deus. Então, cada um, cada um Deus coloca num lugar, Ah, eu tô num emprego que é uma droga, eu não aguento mais aquele emprego, o patrão é horrível, meus colegas só falam bobagem, Eu não gosto de ouvir bobagem, eu sou crente, eu não escuto. Você queria que Deus colocasse a luz aonde? Ele coloca a luz onde tá escuro. É aí que você tem que estar, meu. É aí que você tem que ficar e iluminar esse lugar. Se tá escuro, tá. Então, você tá ali pra iluminar. Pra isso você serve, não é? Nós temos a sabedoria de Deus já, dada a nós, por meio do Espírito Santo. Então, todo cristão está equipado. Todo cristão está equipado. Não precisa fazer grandes malabarismos, falar grandes tratados teológicos. Não, fale de Jesus. Fale de como ele é fantástico, como ele é maravilhoso. Eu lembrei agora. Teve uma época, eu tinha muita insônia, né, naquele tempo. Não tinha internet ainda, né. Sem internet, você não tem que fazer à noite, né. Então, eu tinha um rádio grande, de ondas curtas. Um rádio grunde. Excelente o rádio. E eu colocava, assim, na cama. Bem encostar na minha cabeça. E ficava ouvindo à noite. Procurando estação e ouvindo, né. Não tinha fone de ouvido. Então, eu tinha que encostar na cabeça pra o som entrar pelo crânio. Fazer um som entrando pelo crânio. E uma vez eu achei um canal, uma rádio. Era um programa evangélico. Naquela época, não tinha as aberrações que você encontra hoje. Programas evangélicos eram pessoas que pregavam o evangelho. Tinha hinos, tinha toda uma coisa assim. Não tinha essa gritaria. Não tinha essa pedição de dinheiro desavergonhada que existe hoje. Não tem esses caras prometendo que você vai ficar rico, vai ter dez carros na garagem. Não tinha isso. Ainda havia vergonha no meio evangélico. Ainda existia vergonha. Ainda existia respeito pelas coisas de Deus. Não tinha sido invadido por uma quadrilha pra roubar e pra comer a carne das ovelhas. Não. E aí eu peguei essa rádio e tinha lá um pregador, acho que era um pastor, alguma coisa assim. E ele falava. Ele tinha uma voz muito gostosa, uma voz bem grossa, deliciosa de ouvir, bem grave. Mas ele não falava nada. Você fala pra mim, o que você aprendeu lá? Nada. Nada. Foi que ele falava assim, Jesus é maravilhoso. É, não existe coisa melhor do que ter a Cristo no coração. Mas como é bom esse meu Senhor Jesus. Ah, ele morreu por mim. Isso é maravilhoso. Eu me emociono só de pensar, ele dando a sua vida por mim. Ah, como Jesus é maravilhoso. Ele só falava isso. Mas esse só, ele tava falando da coisa que tem maior substância em qualquer discurso, em qualquer pregação do evangelho. Jesus. Falar de Jesus. E falar de como é maravilhosa a sua obra, de como é maravilhosa a sua pessoa. Então, você não precisa muito pra testemunhar de Cristo. Fale de Cristo. Você o conhece? Então, fale dele. Você já viu uma pessoa que se apaixona por outra? Se aguenta ficar perto dessa pessoa? O seu amigo se apaixona por uma garota? O que acontece com ele? Eu tenho um irmão assim. Teve um irmão assim, não está mais entre nós. Mas ele faleceu anos atrás, num acidente de avião. E ele tinha se apaixonado por uma irmãzinha. E ele foi ficar... Nós morávamos em São Vicente nessa época. Ele foi levar um casal de americanos. Que iam ficar lá conosco também. E chegou lá à noite. O casal foi dormir. Minha família toda foi dormir. As crianças foram dormir. E eu fiquei com ele na sala. Acho que eu e ele estavam dormindo na sala. Eu não aguentava mais. Ele não me deixava dormir. Ele só falava nela. Ele só falava como ela era maravilhosa. Como isso, como aquilo. Ele estava apaixonadérrimo. Não durou muito tempo. Ele era uma pessoa bastante apressada. Mas você deve conhecer alguém que é assim. Que ama uma pessoa e fala tanto dessa pessoa que não tem outro assunto. Para ele, é o melhor assunto do mundo. Cristo deveria ser assim para nós. O melhor assunto do mundo. Tá bom. Você gosta de futebol. Você gosta do Corinthians. De vez em quando você fala do Corinthians. Mas nada se compare a falar de Cristo. A buscar ganhar as pessoas. Não para o time de futebol para o qual você torce. E também não ganhar as pessoas para congregarem ao nome do Senhor. Não. Isso não é testemunhar do Evangelho. Ganhar as pessoas para Cristo. Ganhando as pessoas para Cristo. Elas vão estar na verdade. E aí o Espírito Santo vai encaminhá-las. A toda a verdade. Se elas, claro, desejarem fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele. O Senhor Jesus falou isso. Conhecerá acerca da doutrina. Então aquele que quer fazer a vontade de Deus. Vai conhecer acerca da doutrina.